salve galera beleza tudo bem com vocês meu nome é leonardo e esse é o canal topsc trazendo mais um vídeo tutorial para vocês neste vídeo vou ensinar para você como que você faz para ter dois aplicativos iguais no seu celular isso mesmo para você não precisar ficar saindo e entrando em certa conta em determinado aplicativo antes de eu começar a falar sobre como que você vai fazer esta função no seu celular eu queria pedir para você se inscrever no canal e já deixar o seu like para dar uma força para que eu possa continuar fazendo vídeos assim como este para você aprender mais sobre tecnologia no seu dia a dia então eu vou abrir aqui é a play store tá eu sempre gosto de começar o vídeo pela play store porque para mim trazer o vídeo para mostrar para as pessoas que eu sempre digo antes de você instalar o aplicativo ver as recomendações desse aplicativo né ver quantas pessoas já instalaram ele no celular não instala aplicativo no celular sem antes você ver as recomendações e como que esse aplicativo corresponde à necessidade das pessoas como você pode ver que esse aplicativo tem 47 mil avaliações e já tem mais de 10 milhões de download está então é um ótimo aplicativo para mostrar para vocês como que ele funciona esse aqui você pode ter certeza que é o melhor que você vai encontrar que permite que você tenha dois aplicativos no seu celular tá eu zerei ele aqui para iniciar do começo para mostrar para vocês de como que ele funciona tá bom ele está criando o parallel space no seu aparelho vamos começar aqui ó você vai clicar aqui em começar vai esperar carregar os aplicativos aplicativos né que ele vai te dar a opção de quais aplicativos você quer clonar tá tá clone aplicativos então ele está fazendo uma busca dos aplicativos que tem no celular no celular está apresentando alguma leitidão aí porque tem muito aplicativo que eu estou testando novo para trazer vídeo para o canal então ele vai dar uma travadinha porque tem muito aplicativo instalado no celular tá vamos esperar aqui só para ele carregar lembrando que se você ainda não é inscrito no canal se inscreve para dar uma força para que eu possa continuar gravando vídeos novos sempre tá ó como você pode ver aqui ó aqui você vai selecionar eu vou selecionar aqui algum aplicativo só para você ter um exemplo de como esse aplicativo funciona tá eu vou clonar aqui o whatsapp vamos ver outro aplicativo aqui vamos ver se eu acho um aplicativo mais leve para mim tá tá copiando ele vamos ver o aplicativo aqui que eu quero ver vamos ver um aplicativo que eu quero ver eu vou copiar aqui o ou vou fazer o o a clonagem do whatsapp e domencio cingar tá adicionar a um para space está eu só vou ó aí você aceita alguns termos vinhos aqui e aqui está o whatsapp um mensagem e o facebook tal vou abrir aqui ó ele vai funcionar normalmente está mais como a maioria dos aplicativos que não são pagos esse aplicativo aqui ele tem algumas propagandas está mas é menos que outros que eu já vi aí ó como você pode ver aqui ele vai abrir uma propaganda já é você tem que esperar um pouquinho aí pra fechar esse aplicativo espera os segundinhos além que é necessário para fechar o aplicativo e ele já vai abrir aqui pra você ele vai funcionar normalmente está só vai depender um pouquinho do seu software do seu aparelho né e também da internet está mas ele funciona normalmente e esse foi o melhor que eu encontrei que permite que você tenha dois aplicativos instalados no seu celular vamos só esperar ele carregar aqui e ele carregou normalmente né como se estivesse sendo instalado no próprio celular espera isso que eu queria mostrar pra vocês mostrar esse aplicativo aqui pra quem tinha dúvida se dava pra instalar o mesmo aplicativo duas vezes no celular e realmente dá né como vocês viram aqui esse aplicativo permite que você faça isso mas ele tem os seus problemas né como você pode ver ele trava um pouquinho e ainda depende bastante da sua internet e do teu aparelho pessoal era isso que eu queria falar pra vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de se inscrever no canal compartilhar esse vídeo e um abraço e até a próxima